Dá pra você manter a elegância num velório? Claro que dá! Primeiro, não com uma cor de roupa como essa que eu estou, tá bom? Mas nós vamos conversar mais sobre isso já já! Gente, os ritos de passagem, eles nem sempre são momentos alegres e festivos. Um deles, o velório, é sempre uma situação delicada onde muitos não vão porque não sabem como agir. Você acredita nisso? Pois acredite! Mas olha, dá pra lidar com esse momento sem constrangimento. Afinal, infelizmente, é a lei da vida. E um dia você vai ter que encarar um velório sim! E como eu disse, não com uma roupa nessa cor, por favor, tá bom? Não use como exemplo. Uma boa dica que eu te dou é quando você entrar no local que você assine o livro de presença. Ele normalmente está logo na entrada. Fique um pouco em frente ao caixão, um breve momento. E, se quiser, você faz uma oração e, em seguida, você cumprimenta a família. Por mais íntimo que seja, não é o momento de querer exclusividade. Então, seja breve, porque outras pessoas estão ali também para cumprimentar e levar os seus sentimentos à família enlutada. Não pense que tem exclusividade. Mesmo que você seja da família, mesmo que você seja extremamente próximo da família, esse é o momento em que todos querem expressar os seus sentimentos, tá bom? Bom, aqui no Brasil, nós não temos o hábito de usar apenas preto, mas, como eu disse, nada de roupas chamativas, coloridas, decotadas ou muito curtas. E eu usei essa aqui de propósito para você ver como faz diferença. Imagina você chegar num velório com uma roupa assim, chamativa. Não pega bem, não é verdade? Você tem que concordar comigo. Eu te sugiro que use uma roupa básica. Tons neutros, simples. Não é lugar de desfilar moda, não é verdade? Então, quanto mais simples, melhor. Guarde o celular na bolsa, de preferência no silencioso ou mesmo desligado. Você certamente não vai precisar dele. E também não fique muito preocupada com o que vai dizer a família. O momento, gente, é de dor. Então, dificilmente alguém vai lembrar do que você disse. Um abraço, seguido de meus sentimentos ou sinto muito, já dizem tudo. E também não fique indagando o que aconteceu. A família já está sofrendo demais pela perda. Depois, com calma, você toma conhecimento dos fatos. Também não é momento de conversas divertidas e risadas. Isso é desrespeito. E você também não precisa forçar o choro, por favor. Se der vontade, tudo bem. Senão, não há problema algum, tá bom? Deixe os óculos escuros na bolsa. Nesse momento, o seu olhar vai dizer muito mais do que palavras e vai ajudar você a demonstrar seus verdadeiros sentimentos. As cadeiras mais próximas, lá do caixão, elas devem ficar reservadas aos familiares. Por mais que insistam em ficar de pé, sempre pode ser preciso, alguém pode se emocionar um pouco mais e precisa se sentar, tá bom? Então, olha, deixa que essas cadeiras sejam ocupadas por quem realmente vai precisar delas. E durante o cortejo, para o túmulo, eu te aconselho que caminhe em silêncio. Não é hora de bate-papo. Enviar uma coroa de flores é sempre um gesto elegante. Mas se estiver fora de sua realidade, algumas flores também fazem bonito. principalmente se você não puder comparecer ao velório. Daí você envia as flores com um cartão. Então, gostou do nosso conteúdo? Te ajudou? Bom, compartilha, assina os nossos canais, me segue nas minhas redes sociais. Voltamos a nos falar.